Se o assunto é axé Selva Branca faz a diferença Vambora! A rosa é uma flor Um presente de amor Um encanto que faz bem ao coração As vermelhas simplesmente são mais belas Lindas pétalas, um aroma natural Como sinto o seu corpo uma beleza Cheiro da flor, na essência da natureza A rosa é sinônimo de amor Ela é flor, ela é o símbolo primeiro Sentimento que traduz o mundo inteiro Os burquetas que eu vi com enfeites tão belos Em casinha já vi Ou em grandes castelos Te entrego rosas Rosas, meu presente de amor Flores pra tocar seu coração Rosas pra florir nossa paixão Te entrego rosas Rosas, meu presente de amor Flores pra tocar seu coração Rosas pra florir nossa paixão Lindas pétalas, um aroma natural Como sinto o seu corpo uma beleza Cheiro da flor, na essência da natureza A rosa é sinônimo de amor Ela é flor, ela é o símbolo primeiro Sentimento que traduz o mundo inteiro Sentimento que traduz o mundo inteiro Os burquês descrevi com enfeites tão belos Em casinha já vi Ou em grandes castelos Te entrego rosas Te entrego rosas Rosas, meu presente de amor Flores pra tocar seu coração Rosas pra florir nossa paixão Te entrego rosas Rosas, meu presente de amor Flores pra tocar seu coração Rosas pra florir nossa paixão Rosas pra florir nossa paixão É a selva! Lê 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 Ê Lê 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 Lê! A culpa é da saudade Que causa esse sufoco Tá saindo pelos poros E me desmanchando aos poucos Dói ver ela me esquecendo Então não venha criticar A vida que eu tô vivendo Vem dizer aí Se você visse alguém Peixando o grande amor da sua vida Você beberia ou não beberia Você beberia ou não Vem dizer aí Se você visse alguém Peixando o grande amor da sua vida Você beberia ou não beberia Você beberia O que falta aqui é pra queza minha A culpa é da saudade Que causa esse sufoco Tá saindo pelos poros E me desmanchando aos poucos Dói ver ela me esquecendo Então não venha criticar A vida que eu tô vivendo Me desmanchando aos poucos Me desmanchando aos poucos Se você visse alguém Me desmanchando aos poucos Me desmanchando aos poucos Me desmanchando aos poucos E me desmanchando aos poucos Se você visse alguém Me desmanchando aos poucos Sente esse swing galera Ei Radele Ei Radele Você não avisou Pro meu coração Que tava passando só de visita Que eu lance a ser passageiro Que ao ver navio Cairia perfeita Lavei a roupa de cama Mas infeliz o teu cheiro Está entranhado em mim De geral na casa toda E do coração esqueci Fui no supermercado Com o talvejante Eu acabo Mas o material de limpeza Só limpa a sujeira Não limpa amor Lavei a roupa de cama Mas infeliz o teu cheiro Está entranhado em mim De geral na casa toda E do coração esqueci Fui no supermercado Com o talvejante Eu acabo Mas o material de limpeza Só limpa a sujeira Não limpa amor Não limpa amor Você não avisou Pro meu coração Que tava passando só de visita Que eu lance a ser passageiro Que ao ver navio Cairia perfeita Lavei a roupa de cama Mas infeliz o teu cheiro Está entranhado em mim De geral na casa toda E do coração esqueci Fui no supermercado Com o talvejante Eu acabo Mas o material de limpeza Só limpa a sujeira Não limpa amor Lavei a roupa de cama Mas infeliz o teu cheiro Está entranhado em mim De geral na casa toda E do coração esqueci Fui no supermercado Com o talvejante Eu acabo Mas o material de limpeza Só limpa a sujeira Não limpa amor Não limpa amor A Selva Branca Não limpa amor Parece que você sente cheiro de bebida de longe Sabe que eu tô fraco, aí pinta seu nome na tela do celular Me perguntando aonde você tá Sabe onde minha saudade aperta quando seu dedo aperta Na palavra que me acerta e deixa minha raiva cega Sabe que eu sou incapaz e a falta que faz Aí que mora o perigo, aí que eu caio lindo Aí que eu sei das consequências mesmo assim voído É que vale a pena, vale a cama, vale o riso O que é um arranhão pra quem já tá fudido Aí que mora o perigo, aí que eu caio lindo Aí que eu sei das consequências mesmo assim voído É que vale a pena, vale a cama, vale o riso O que é um arranhão pra quem já tá fudido O que é um arranhão pra quem já tá fudido O que é um arranhão pra quem já tá fudido? Aí que mora o perigo, aí que eu caio lido Aí que eu sei das consequências ao mesmo assim goído É que vale a pena, vale a cama, vale o risco O que é um arranhão pra quem já tá fudido? Aí que mora o perigo, aí que eu caio lido Aí que eu sei das consequências ao mesmo assim goído É que vale a pena, vale a cama, vale o risco O que é um arranhão pra quem já tá fudido? Aí que mora o perigo, aí que eu caio lido Aí que eu sei das consequências ao mesmo assim goído É que vale a pena, vale a pena, vale o risco O que é um arranhão pra quem já tá fudido Bora meu compadre nosso Em nome de Ativa Produções Quanto tempo faz da última vez O motel afrodite perdeu um casal freguês Suíte 22, se eu não me engano 23 Per noite depois do café, amor mais uma vez E da saudade daquela hidroporbulhão de você me chamando pra gente se amar Da saudade do gosto do peixe daquele lugar E volta e meia eu volto lá sozinho Eu tiro a roupa, eu choro e abro o vinho E a roupa de cama pode até mudar Mas juro que o seu cheiro ainda tá lá E volta e meia eu volto lá sozinho Eu tiro a roupa, eu choro e abro o vinho E a roupa de cama pode até mudar Mas juro que o seu cheiro ainda tá lá E da saudade daquela hidroporbulhão de você me chamando pra gente se amar Da saudade do gosto do peixe daquele lugar E volta e meia eu volto lá sozinho Eu tiro a roupa, eu choro e abro o vinho E a roupa de cama pode até mudar Mas juro que o seu cheiro ainda tá lá E volta e meia eu volto lá sozinho Eu tiro a roupa, eu choro e abro o vinho E a roupa de cama pode até mudar E a roupa de cama pode até mudar Mas juro que o seu cheiro ainda tá lá E volta e meia eu volto lá sozinho Eu tiro a roupa, eu choro e abro o vinho E a roupa de cama pode até mudar Mas juro que o seu cheiro ainda tá lá Bora, Rony Ritmos Deslebrito Galera de Presidente do Obra, bora Ei, Rapelo Transportes Galera de João Dourado Vambora! Tomou a baixa de dúzias A igreja abriu as portas Os convidados te olhando E o seu pai te levando E sua mãe só chora O Bernardinho e a Ana Levando as alianças Só de 8 a ter nervoso Peço um 18 por 8 Sintoma de quem ama Mas tem algo que é errado O matrimônio que era pra ser meu Eu tô de convidado Esse casamento só tem um defeito Essa aliança não é pro meu dedo E não vai ser pra mim o seu aceito Seu aceito Esse casamento tá com o noivo errado Era pra ser o aí do seu lado Agora vou ter que sofrer calado Eles dizem para sempre Eu pra sempre largado Alô meu parceiro O geninho É o céu tá desmantendo galera Oh céu é uma branca Tomou a baixa de dúzias A igreja abriu as portas Os convidados te olhando E o seu pai te levando E sua mãe só chora O Bernatinho e a Ana Levando as alianças Só de 8 a ter nervoso Peço um 18 por 8 Sintoma de quem ama Mas tem algo que é errado O matrimônio que era pra ser meu Eu tô de convidado Esse casamento Esse casamento só tem um defeito Essa aliança não é pro meu dedo E não vai ser pra mim o seu aceito Seu aceito Esse casamento tá com o noivo errado Era pra ser o aí do seu lado Agora vou ter que sofrer calado Esse casamento só tem um defeito Essa aliança não é pro meu dedo E não vai ser pra mim o seu aceito Seu aceito Esse casamento tá com o noivo errado Era pra ser o aí do seu lado Agora vou ter que sofrer calado Felizes para sempre Eu tô sempre largado Guaranando! Se joga, meu irmão! Se é super chefe! Faz tanto tempo O seu número Eu não sei se ainda tenho Mas lembro Amo em silêncio A cada chance que você dá pra alguém É mais uma que eu tô perdendo O tempo tá correndo Não sei mais quanto tempo Eu vou ficar solvendo Vou arriscar Pra arriscar o tão que eu ia ganhar Quem é que não tem uma ex? E quando fala ex Vem ela na cabeça Mesmo tendo outra vez Que nunca passa a vez Que nunca vai ser nunca E pra sempre ser Talvez Quem é que não tem uma ex? Quem é que não tem uma ex, galera? É a Selva! Em nome de Ativa Produções Bora cá, bora! Vamos em silêncio A cada chance que você dá pra alguém É mais uma que eu tô perdendo O tempo tá correndo O tempo tá correndo Não sei mais quanto tempo E quando fala ex Tem ela na cabeça Mesmo tendo outra vez E nunca passa a vez Que nunca vai ser nunca E pra sempre ser talvez Quem é que não tem uma ex? Quem é que não tem uma ex? E quando fala ex Tem ela na cabeça Mesmo tendo outra vez E nunca passa a vez E nunca vai ser nunca E pra sempre ser Talvez Quem é que não tem uma ex? Bora, Valdir Rocha! Galera de Fazenda Rocha! Não confunda as coisas É a Selva, galera! Um dia, amor, você vai notar Existe alguma coisa no ar Te amo, te quero E não me leve a mal Não deixe tudo isso acabar Sei que tudo que eu queria Era não dar explicação Nem ficar aqui pedindo por favor Não há nada de mistério É tão claro, tão claro Como a chuva que vem te molhar Tira as tuas dúvidas Tira as tuas dúvidas do ar Espero sincero E acho tão normal Que o sol ainda há de brilhar Sei que tudo que eu queria Era não dar explicação Nem ficar aqui pedindo por favor Não há nada de mistério É tão claro, tão claro É melhor tirar a tua dúvida Agora ou jamais Agora ou jamais Agora ou jamais Bem melhor tirar a tua dúvida Agora ou jamais Agora ou jamais Essa é o meu parceiro Essa é o meu parceiro Flavio Galera de Piritiba E essa é o meu percurso Jamaica Vai! Sei que tudo que eu queria Era não dar explicação Nem ficar aqui pedindo por favor Não há nada de mistério Não há nada de mistério É tão claro, tão claro Como a chuva que vem te molhar Tira as tuas dúvidas do ar Espero sincero E acho tão normal Que o sol ainda há de brilhar Assim galera, venha! Sei que tudo que eu queria Era não dar explicação Vem ficar aqui pedindo por favor Não há nada de mistério É tão claro, tão claro É melhor tirar a tua dúvida Agora ou jamais Agora ou jamais Vem melhor tirar a tua dúvida Agora ou jamais Agora ou jamais É melhor tirar a tua dúvida Agora ou jamais Agora ou jamais Agora ou jamais Vem melhor tirar a tua dúvida Agora ou jamais Agora ou jamais É a selva Cabeça branca é o cidadão de bem O empresário que precisa relaxar Fim de semana Ele pega as novinhas E patrocina um churrascão em alto mar A mulherada de copo Na mão, biquíni e fidental Postando foto na sua rede social Cheia de pose Quatro, ela é da zona Quem vê de longe Pensa vai, vai, vai! Mas o dono da lucha é o cabeça A champê que é o cabeça branca Porque novinha na hora da selva Junto com as amigas O coroa ele nunca parece Mas o dono da lucha é o cabeça branca A champê que é o cabeça branca Porque novinha na hora da selva Junto com as amigas O coroa ele nunca parece Cabeça branca é o cidadão de bem O empresário que precisa relaxar Fim de semana ele pega as novinhas E patrocina um churrascão em alto mar A mulherada de copo Na mão, biquíni e fidental Postando foto na sua rede social Cheia de pose Quatro, ela é da zona Quem vê de longe Bora ganhar, vai, vai! Mas o dono da lucha é o cabeça A champê que é o cabeça branca Porque novinha na hora da selva Como as amigas e curvas Nunca parece Mas o dono da lucha é o cabeça A champê que é o cabeça branca Porque novinha Esse cabeça branca é demais assim Cabeça branca é um cidadão de bem O empresário ele precisa relaxar Fim de semana ele pega as novinhas E patrocina aquele churrasco em alto mar A mulherada de copo na mão, biquíni e fidental Postando foto na sua rede social Cheia de pose Vambora, venha, venha! Mas o dono da lucha é o cabeça branca A champê que é o cabeça branca Porque novinha na hora da selva Junto com as amigas o coroa nunca aparece Mas o dono da lucha é o cabeça branca A champê que é o cabeça branca Porque novinha na hora da selva Junto com as amigas o coroa nunca aparece Bora Rio, você fez O Coral de Jacobina Estoura papai Vambora galera, se joga vai Nosso som é pra se você vai gostar Rizeiro tá rolando e não pode parar Mestra na roça é assim Segura minha mão que você roda pra mim Você desce assim comigo Vem de ladinho que eu te ensino Vai lá comigo pra valer Só eu e você Vai dança assim pra mim Se joga no passe Vamos juntos Chamega E o pisleiro vai bombar Vai dança assim pra mim Se joga no passe Vamos juntos Chamega E o pisleiro vai bombar Equipe Mídia Camusim Alô meu parceiro Rafa Emerson Moraes Jenilson Alves Essa galera é demais Uhul Nosso som é pra se você vai gostar Piseiro tá rolando e não pode parar Pesta na roça é assim Segura minha mão que você roda pra mim Você desce assim comigo Vem de ladinho que eu te ensino Vai lá comigo pra valer Vai lá comigo pra valer Vai dança assim pra mim Se joga no passe Vamos juntos Vamos juntos Chamega E o pisleiro vai bombar Vai dança assim pra mim Vai dança assim pra mim Se joga no passe Vamos juntos Chamega E o pisleiro vai bombar Vai dança assim pra mim Se joga no passe Vamos juntos Vamos juntos Chamega E a selva vai tocar O salva branca O nome dela é Maicon C.D.S. Quando você me toca Não arrepia a pele Suas palavras não me cortam Mas me ferem Eu não tô feliz Você também A gente tá enganando quem Tá tudo fora do normal No momento a gente pode ser tudo Tudo, tudo, tudo Menos um casal Tô aqui em doer No caso eu Tô indo embora com minha ficha limpa Eu vou sofrer Eu vou sofrer Mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim Tô aqui em doer No caso eu Tô indo embora com minha ficha limpa Tô indo embora com minha ficha limpa Eu vou sofrer 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 Só porque me viu Eu vou sofrer 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 A marquinha que eu deixei Eu vou sofrer Imagina se ele soubesse Eu sou eu que estou tirando Eu vou sofrer Eu vou sofrer Um bom friend Hey l Mas nunca Eu vou sofrer Uiu Ahla! Viva Produções! Se eu não consegui dormir, não é cafeína, é culpa da morena, do beijo da morena. Cacelva, Estúdios Rapele, bora Adriano, bora Danilo Barbudão, te joga! Você podia ter caprichado menos no beijo, devia ter pecado leve na hora de amar. Podia ter falado não, ao invés de um aceito, talvez a história da gente não tava onde dar o que eu dei pra você, tudo, tudo que eu tinha pra dar e do que adiantou, nada, você só queria brincar. Se eu não consegui dormir, não é cafeína, é culpa da morena, do beijo da morena. Se na balada eu zerar, não faltou esquema, é culpa da morena, do beijo da morena. Me diz o que posso fazer, se ela rouba a cena. Oh! Selva Branca, galera! Você podia ter caprichado menos no beijo, devia ter pecado leve na hora de amar. mudar Podia ter falado não, ao invés de um aceito, talvez a história da gente não tava onde estar. O que eu dei pra você, tudo, tudo o que eu tinha pra dar e do que adiantou, nada, você só Se eu não conseguir dormir, não é cafeína É culpa da morena, do beijo da morena Se na balada eu zerar, não faltou esquema É culpa da morena, do beijo da morena Se eu não conseguir dormir, não é cafeína É culpa da morena, do beijo da morena Se na balada eu zerar, não faltou esquema É culpa da morena, do beijo da morena Pinto isso que eu posso fazer, se ela rouba a cena A máquina sonorização, galera de prado, turma do regaço O problema não é o homem que cê tem O problema não é o que ele fez É você É você É você Se respeite, se valorize, se oriente Pare de pegar homem que mente Pare de pegar homem que mente Você tem o dedo podre Só dá moral quando é marcha errado Você nunca tem bom gosto Só se apaixona quando é marcha escrota Você tem o dedo podre Só dá moral quando é marcha errado Você nunca tem bom gosto Só se apaixona quando é marcha escrota Só se apaixona quando é marcha escrota É a selva, galera DJ Nelson Clóvis de Codó Maranhão O problema não é o homem que cê tem O problema não é o que ele fez É você É você É você É você É você É você Se respeite, se valorize, se oriente Pare de pegar homem que mente Pare de pegar homem que mente Você tem o dedo podre Só dá moral quando é marcha errado Você nunca tem bom gosto Só se apaixona quando é marcha escrota Você tem o dedo podre Só dá moral quando é marcha errado Você nunca tem bom gosto Só se apaixona quando é marcha escrota Você tem o dedo podre Só dá moral quando é marcha errado Você nunca tem bom gosto, só se apaixona quando é macho escroto Você tem o medo podre, solta a moral quando é macho errado Você nunca tem bom gosto, só se apaixona quando é macho escroto E tá tudo bem, que pena que você tá indo Embora, eu sei que é tarde, me desculpe a hora Não vou dormir enquanto não dizer que eu não tô bem Não tô legal com toda essa história, eu fiz de tudo, jurei o mundo Pra gente, dessa vez não vai ser diferente Vai ter que um dia a gente se encontra, vai deixar o acaso como a conta Vai ter que só não é a nossa hora, minha menina eu te peço então volta Vai ter que um dia a gente se encontra, vai deixar o acaso como a conta Vai ter que só não é a nossa hora, minha menina eu te peço então volta 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 Vai com certeza, o moral de Camusim, vambora meu rei Você pode me ouvir, tenho tanto pra dizer Faz tempo quero falar com você Desculpa parecer assim, não quero atrapalhar Só me escuta e deixa eu terminar Saudade tem nome, sou eu Meu coração ainda é teu Se tu ainda não percebeu Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Vai achando Vai achando que não vai doer E vai ser dolezinha esquecer Ou se prepara que tu vai sofrer Quando a balada acabar Quando teu corpo ir passar Quando a ressaca de saudade implorar por mim Só não esquece de te afizer Que ia ser assim Tu pode me evitar Pode me bloquear Mas tu vai conseguir me deletar do coração Tu pode até beijar Mas depois vai ligar Querendo aquela nossa revolada no caixão Tu pode me evitar Pode me bloquear Mas não vai conseguir me deletar do coração Tu pode até beijar Mas depois vai ligar Querendo aquela nossa revolada no caixão Faz um tududum, dondum, dondum Alguém me fez E se acreditar que ainda existe amor No meu coração pisou, pisou E é por isso que eu tô assim Sem enxergar o sentimento que cê tá sentindo Pra você é amor, pra mim é risco Eu não tô pronto pra me arriscar O mesmo que prometa me amar Mesmo que prometa me aguentar A minha mente acha que só quer usar Eu não tô duvidando de você Mas se for amor vai entender E se for pra dar certo o tempo vai dizer Se aí existe amor Se for amor Você vai esperar O meu coração curar Se aí existe amor Se for amor Você vai esperar O meu coração curar Pra te amar Ah 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 Legenda Adriana Zanotto Oh, Selva Branca, até aqui nos ajudou, Senhor Por mais dificuldade que tenhamos, você quem vai superar Amanheceu, nada pesquei Parecia ser apenas mais um dia como qualquer outro Estava cansado, sem forças, desanimado Decidido a largar tudo e parar Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo Mesmo que seja difícil, não pares Ele está vendo Olhou todas as suas lágrimas e mandou a te falar Pegue o que Ele te entregou e volte para o mar Quem é o teu lugar? Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha, eu vou te honrar Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha, eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Amanheceu, nada pesquei Parecia ser apenas mais um dia como qualquer outro Estava cansado, sem forças, desanimado Decidido a largar tudo e parar Vai baixo assim, vai Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo Mesmo que seja difícil, não pares Ele está vendo Olhou todas as suas lágrimas e mandou a te falar Pegue o que Ele te entregou e volte para o mar Quem é o teu lugar? Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha, eu vou te honrar Mas quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha, eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Chicana Ei, meu eterno amigo Thay Saudade de você, meu irmão Se assume axé Selva Branca, faz a diferença Não belseis Eu vou te honrar Eu vou te honrar Obrigado.